A ideia desse workshop é realmente trazer a experiência de vocês, trazer a experiência do palestrante. Nós já fazemos isso no E-Tech há um bom tempo. Apenas este ano, nós já fizemos cinco workshops, esse é o sexto workshop que o Luiz está fazendo, sempre trazendo algum profissional do mercado para que ele possa trazer uma contribuição, alguma informação, conhecimento daquilo que ele está vivenciando na empresa dele. O Leonardo vai se apresentar melhor, ele é engenheiro, trabalha na área de produção da Alia, aqui em Betim. E uma coisa que sempre nos preocupa, como reduzir custos? Até onde dá para apertar? Tem um limite, não é verdade? Não dá para você sair cortando custos, reduzindo custos, tudo tem seu limite. A vida nos mostra assim. O que a gente vai perceber é a importância de se aplicar a técnica. A importância de tudo aquilo que nós aprendemos na sala de aula, nos cursos extras, nos nossos estudos particulares, que aquilo tem a sua utilização e a sua participação em buscar resultados melhores nos nossos resultados financeiros. Bom, vou passar a palavra. Lenay, seja bem-vindo mais uma vez ao E-Tech. Muito obrigado, senhor. Senta-se à vontade, tá bom? Boa noite, pessoal. Boa noite. Primeiramente, pedir desculpa pela minha voz, tá? Minha voz não é assim, não fez desse jeito, porque eu estou muito louco, tá? Estou grifado. Mas, enfim, antes de iniciar, ao final da palestra, eu gostaria que os senhores pegassem o folder aqui, tá? É da empresa de consultoria EM, 2F Consultoria, que eu faço parte. A gente trabalha, nós somos especialistas em melhoria contínua e engenharia de processo. Posteriormente, a gente pode conversar um pouco melhor sobre isso, ok? Mais uma vez, bem-vindo a todos. Queria agradecer a presença de todos aqui. Não vou citar homens aqui, porque você pode deixar alguém de fora, mas... Bem-vindo a todos, ok? Então, como o professor Lidl iniciou a conversa aqui, nós vamos falar hoje sobre redução de pedras financeiras na indústria. O que eu vou cortar de custos? Onde eu vou atacar os custos, né? Não é simplesmente eu chegar e falar assim, ah, me deu uma louca aqui, eu vou tirar custo daqui. Não, existe uma metodologia atrás disso, existe uma filosofia atrás disso, e é isso que a gente vai explorar um pouco mais hoje, tá? Desculpa, não tem mais. Vamos lá. Meu nome é Ienai Marçal Fiali Fuli, tá? É quase uma oração em latim, só faltou uma amém aqui, tá? Sou engenheiro de produção, sou pós-graduado em melhoria contínua pelo IETEC, MBA em gestão de projetos pelo IETEC e gestão de negócios pelo IETEC. Já tenho parceria, já temos três anos com o IETEC já. Sou especialista na área de processos, na área de melhoria contínua e também atuo um pouco com gestão de projetos. Atualmente trabalho na LIA como engenheiro sênior, atuo na área de produção em conjunto com a mamifatura e suporte às outras áreas. Sou consultor pela N2F Consultoria e também sou colunista no site de conhecimento PMKB, que é um site voltado para a gestão de projetos e áreas correlacionadas. Ok? Então vamos lá. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre redução de custos, que é um tema que eu trabalhei também em um dos artigos. E nesse artigo a gente fala sobre como priorizar um projeto para ter um resultado impactante. Não adianta eu pegar qualquer projeto. Eu tenho que pegar um item que seja de resultado impactante. Então vamos lá. Qual que é o objetivo então nosso hoje aqui? É demonstrar e aguçar a aplicação dessas ferramentas de engenharia de processo unicontínua com vistas à redução de custos. Ok? Poxa, tá muito rápido aqui, perdão, senhores. Então vamos lá. Então, qual é a voz hoje do mercado que a gente ouve muito falar aí hoje? O que a gente ouve falar sobre temas diversos na indústria? A gente tem aí perspectiva da economia brasileira, meio ambiente que sempre está em alta, redução de custos, que é uma forte expressão também, mão de obra desqualificada que gera para a gente um custo, sustentabilidade, novas tecnologias, a gente tem diversas vozes aí no mercado, né? Mas chega uma hora que essas vozes ficam maçãs, né? E se essas vozes não têm uma didática, não têm uma aplicação correta, vira só valela, né? Então tem que ser uma coisa muito bem aplicada, muito bem trabalhada. Então qual a saída então? Já que se não tiver foco, qual que é a saída que nós devemos ter? Vamos lá, eu estou trazendo aqui soluções ótimas aqui, tá? Na redução de custos. Vamos cortar um copinho de café. A partir de amanhã eu ia ter que não tem mais copinho de café aqui. Beleza? Nós vamos mudar a qualidade do papel higiênico. Desculpa, gente, a expressão vai ser a presa e a gente vai verificar aqui. Nós vamos cortar o convênio com o menor aprendizador estagiário. Eu acho que é a melhor solução que tem. Nós vamos cortar o cafezinho. Nós vamos... É a mão de alvo desqualificado, nós vamos exaurir ela. Nós vamos buscar novas tecnologias. Mas e aí? O que que vocês acham? Vocês acham que... Essa é a solução? Essa é a saída? Não. Não é a saída. A gente tem que ter saídas com foco. Saídas impactantes. Essas saídas vão acontecer com o que você quer, senhor? Nós vamos atacar, cortando um cafezinho, cortando um copinho, e ainda o dinheiro vai estar indo empurrá-lo. Nós não vamos conseguir ser tão eficientes. Então, eu queria mostrar para vocês aqui hoje o que que agrega valor ao produto, que seja na indústria, que é a transformação de produto, que seja na prestação de serviço. Então nós temos um modelo antigo de conceito de preço de venda, do produto em si. Que é o quê? O custo do produto mais o meu lucro vai ser o meu preço de venda. As literaturas antigas sempre tratavam isso aí. E esse conceito está mudando. Hoje nós temos um novo modelo que é o quê? É o preço de venda menos o meu custo. Então, essa é a bola da vez. Nós temos que atacar isso aqui, ó. O meu lucro vai ser de acordo com como eu estou tratando o meu custo dentro da empresa. Ok? Então, nós temos que atacar, então, Onde ocorre a transformação do custo? Perdão. A pergunta é onde ocorre a transformação do custo? É no chão de fábrica. É onde exatamente ocorre a transformação do processo em si. Ok? Então, vamos lá. O que é o conceito de processo? Nós temos as entradas, os impulsos. Nós temos a transformação com a inserção ali de vários componentes, que seja matéria de uma entrada, Que seja mão de obra qualificada, que seja informação. Isso nos gera a saída. Então, o conceito de processo é isso. Então, onde acontece a transformação do produto e serviço? É aqui dentro. Então, nós temos aqui, por exemplo... Desculpa, senhoras. Isso aqui é uma ajuda ali, viu? Eu já vi se vocês passam de arminha outra frequência, eu acho que sim. Ele é difícil de ligar mais as pessoas que falaram com isso. Então, vamos lá, filhado, Mara. Pode passar. Então, uma ineração. Você tem a extração na lava, ok? A partir disso, ela é levada para um usino de beneficiamento. E isso gera a pelota. Pode ir, pode ir. Gera a pelota. Essa pelota, pode passar. Vai nos fornecer chaparia, Que vai ser inserida no setor automobilístico, por exemplo. E no final, sai o carro. Veio. Beleza, então? Nesse conceito. Entrada. Processo. Saída. Sempre o nosso conceito de processo é esse. Deixa eu passar, por favor. Vamos lá. Então, por onde começar? Primeiro, vamos tratar de alguns conceitos. O que é desperdício? Desperdício é toda atividade que consome tempo, recurso ou espaço. Mas não contribui com a satisfação das necessidades dos clientes. Gerando custos excessivos para a empresa. Então, é o seguinte. Aquilo que não transforma o produto, é desperdício. Qualquer processo que você... Onde está ocorrendo a geração do produto. Transformando o produto. E ali tem desperdício. Isso não está agregando valor ao produto. E o que é valor? É literalmente o que transforma o produto. É a atividade que transforma o modelo das matérias-primas e produtos finais. Ou em serviços, no caso de informações, para atender as necessidades, das expectativas do cliente. Então, o desperdício torna a empresa menos competitiva. Pois aumenta seu custo personal. Adiante nós cortarmos um copinho de café. Nós não estamos reduzindo o custo. Nós estamos simplesmente reduzindo alguns gastos. Mas não o desperdício. Pode passar. A questão do valor. O conselho de valor. E para quem que vai... Quem que é o meu cliente? Qual que é o objetivo final do meu cliente para adquirir o meu produto? Adianta eu vender um freezer com esquimó? Isso vai agregar valor para ele? Então, nós temos muita noção. Entender o que o meu cliente quer para saber qual o valor que o produto consome. Pode passar, por favor? Então, vamos lá. Por onde começar? Então, nós temos diversas metodologias. Nós temos PDCA, metodologia da WCM, LIMA no Fecto, 6 Sigma, Dimark, MESP, VCM e 5S. Nós vamos falar hoje um pouco mais focado em uma abinha do LIMA no Fecto. Pode passar, por favor. Ok? Pode passar? Então, vamos lá. Nós começamos por onde? A gente lista as diversas oportunidades que existem na nossa fábrica. E onde a gente observa que existe o desperdício. Faça, por favor. Então, vamos lá. Nós vamos listar. Beleza. Eu achei 100 oportunidades. E... Vou pegar a primeira que eu vi com a frente, a mais fácil. A mais... Desculpa a expressão. A mais cabeluda. E aí? Qual que nós vamos pegar? O dinheiro investido. E assim sucessivamente. E aí? Qual o critério que eu vou utilizar? Simplesmente eu pegar o de menor payback? O de maior payback? O de menor investimento? O de maior investimento? Pode passar, por favor. Então. É... Senhores, não existe magia. O que que fala a velha descrição? Isso não é magia. Isso é... Mas na verdade é metodologia. Não existe magia. Existe metodologia para fazer as coisas acontecerem. Pode passar, por favor. Então, quais são os pontos vulneráveis que podem agregar para gerar melhoria e retorno para a empresa? Então, eu apresento para vocês aqui uma parte da ferramenta, vamos dizer assim, para a gente conseguir chegar em um objetivo ótimo, que é uma matriz de priorização. Existe uma matriz de priorização que nós temos diversos pesos em relação a critérios. Então, nós temos um peso que é facilidade, um critério que é facilidade de implementação ou execução do projeto, o retorno financeiro desse investimento, a eliminação do desperdício, a qualidade que isso vai gerar, a produtividade que isso vai gerar, a satisfação do cliente, meio ambiente e a redução da variação do processo. Então, para cada item desse, você tem pesos específicos que você pode discutir com seu time de controladoria, seu time de manutenção, seu time de produção, para verificar para cada item, segundo o seu negócio, qual que é o peso mais específico e você tem as diversas oportunidades aqui, diversos projetos que você pode destacar em relação à melhoria. Pode passar, por favor. Então, você começa a discutir, pode passar, e começa a dar notas. Você tem os pesos, quando o item é de alto impacto, você tem, por exemplo, nove pontos, moderado seis pontos, baixo três pontos e quando não tem relevância nenhuma é zero. Então, você atribui em conjunto com a sua equipe, com a sua equipe multidisciplinar, o que cada item, cada projeto tem em seu critério peso específico. No final, você vai ter o quê? Você vai ter um somatório do peso, peso do critério, um valor X. Após você somar todos os valores, é um produto, é uma multiplicação do somatório no final, o que der o maior valor é o item que vai te gerar melhor impacto que você vai poder aplicar no seu processo, no seu negócio. Então, nesse caso aqui, uma forma hipotética, foi melhoria na rota de abastecimento do componente para o subproduto Z no processo X35, no nome aleatório. Então, ele teve 516 pontos, esse é o projeto, é o item, é a melhoria que nós vamos aplicar, que ela teve a melhor relevância em relação a todos os critérios que o nosso time conseguiu identificar. Então, de todos os projetos, em vez de eu pegar algum aleatório, existe uma metodologia para você afunilar de qual seria o melhor projeto, melhoria a ser feito. Pode passar, por favor. Vamos lá. Então, entrando um pouco mais dentro do Lean Manufacturing, como eu disse que é uma ferramenta, uma aba que eu vou trabalhar, existe os 7 desperdícios do Lean Manufacturing. Creio que alguns do senhor já ouviu falar, talvez trabalham com isso. E são 7 regras. É a superprodução, é o que é produzir apenas a quantidade necessária, se eu produzir em excesso, gera estoque, estoque é custo. Transporte de material, transporte não agrega valor a nenhum produto, ele é necessário, mas é um desperdício necessário. Processamento. Fazer apenas o processamento necessário e esforço necessário por causa da operação. Então, se você tem que caminhar apenas 3 passos para pegar uma peça, por que você vai fazer um zigue-zague nesses 3 passos? Então, processamento. Movimentação. Simplificar a sequência do trabalho padronizado para eliminar qualquer movimentação desnecessária. Estoque. Fornecer o produto certo, na quantidade certa, no momento certo. É o conceito do JIT, Just Time. Ele absorve esse conceito. Produtos defeituosos. Executar cada operação sem erros. Fazer todas as operações com qualidade. Cada produto que gera um defeito, ele vai ter que ser ou refugado ou retrabalhado. O tempo que você investiu para produzir aquela peça e no final gerou defeito, você perdeu. Ela vai ter que entrar tudo na cadeia de novo. E, à espera, assegurar a disponibilidade de máquina, no caso utilizando o TPM, e separar os tempos de homem e máquina. Pode passar, por favor. Então, eu queria passar um vídeo rapidinho aqui. A necessidade é bem rápida. Creio que algum senhor já viu esse vídeo, mas ele é muito interessante. Isso foi a mágica de Fórmula 1, esse vídeo é muito barato. A necessidade é muito barato. Parece até o comercial do Fauston, né? Quando está na pit stop, você vai, faz um lanche, você vai depois ele volta. E aí, você vai, faz um lanche. E aí, você vai! Bom, senhores, o que mudou de 1950 para cá? Além da tecnologia, que a tecnologia conta também, né? Tem muita tecnologia embutida ali. Mas o que mudou de lá para cá? Observação, até tudo o que a gente está falando aqui. Priorizar o que é certo, diminuir desperdício, reduzir desperdício. Enfim, caminhando. Deslocamento, exatamente, deslocamento. Pode passar por favor. Então, continuando aqui para todos os processos da empresa, pode passar. Então, existe... Só um minutinho, ok? Deixa eu... Obrigado. Então, senhores, existe... Então, vamos lá, mas para todos os processos... Existe uma ferramenta que se chama 3M, que é Murir, que é Mudar, Murar e Murir. Mudar fala sobre desperdícios dentro do processo, tá? O Murar fala sobre a despadronização dentro do processo. Então, você tem duas pessoas trabalhando no mesmo posto, uma trabalha de um jeito, a outra trabalha de outro. Mas e aí? Essa despadronização também gera um desperdício. E Murir são desperdícios ergonômicos. Às vezes a pessoa baixa muito para fazer uma operação, ele precisa levantar muito o ombro, o braço para fazer uma operação. Pode passar, por favor. E também existem essas outras atividades que ela... Ao dar, por exemplo, ela fala sobre NVA. O que é o NVA? São atividades que não agregam valor dentro do processo. E outra forma de você também conseguir reduzir o desperdício dentro do seu processo, em conjunto com o 3M, que é o Mapeamento de Fluxo de Valor, que é o VSM. Que ele consegue enxergar todos os desperdícios alocados dentro do seu processo. Então, você consegue mapear onde tem muito estoque, onde tem muito deslocamento. Você consegue observar isso tudo e fazer um trabalho mais enxudo e minimizar os seus desperdícios. Então, vamos lá. Valorizar as perdas. Como é que é isso? Então, pode passar que eu vou falar sobre esse tema mais no final. Pode passar. Então, vamos lá. Mudar qualquer atividade que consuma os recursos sem criar valor para o cliente. Pode passar. Mudar, falta de regularidade de operação, que a gente acabou de falar agora. E o Muri, que é sobrecarga de equipamentos operadores de uma forma ergonomicamente incorreta. Vamos lá, para a gente ter uma noção aqui, então. O Muri é sobrecarga. O meu caminhão tem uma capacidade máxima e eu estou utilizando ele de forma indevida. O Muri tem consistência e audência da demoração. Você tem um operador, um caminhão, trabalhando com mais carga e o outro com menos carga. Poderia ser equilibrado. Mudar é o desperdício. O seu caminhão teria uma disponibilidade para carregar X carga e está carregando menos. Então, qual seria o conceito ideal? O caminhão tem capacidade para 3 toneladas e ele está carregando as 3 toneladas. Ah, mas por que eu não vou carregar 6 toneladas? Porque existe uma questão mecânica, que ele suporta no máximo 6 toneladas. Isso vai influenciar o custo do equipamento ao longo do tempo, da depreciação dele. Enfim, tem todo um contexto atrás disso. Pode passar, por favor? Esse vídeo é um vídeo bem caseiro, mas é um vídeo bem interessante sobre... A gente vê muita coisa na indústria, mas no dia a dia tem muitos perdidos e a gente não percebe. Pode passar, por favor. Ok? Processo de montagem de um celular. Você desmontou e está montando a bateria de celular. Está travando um pouco aí. Mas, enfim... Esse vídeo... Pode passar para a próxima tela, por favor. Vamos lá. Se nós fizermos uma análise de Muri, Murai e Murai, eu vou me ater somente a mudar com desperdício. Nós vamos quebrar a operação e começar a identificar cada componente. Então, levar a mão até o celular e pegar o celular, levar a mão até a bateria e pegá-la, encaixar a bateria no celular, pegar a tampa do celular, encaixar a tampa, apertar duas vezes para dar aquele clique, pegar a proteção plástica, encaixar a proteção, descronizar o celular na mesa e aguardar. Pode passar, por favor. Então, nós quebramos, fizemos uma sequência de operação toda. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma análise de quanto tempo que gasta cada um deles. Então, por exemplo, levar a mão até o celular, 4,18 segundos. Aí existe aqui uma classificação de MV, é MVA, que não está agregando valor, o V é que está agregando valor e o R é o necessário. O operador está esperando o próximo produto, então é uma parada necessária. Então, eu faço uma classificação de cada híbrido. O que realmente está agregando valor naquele processo ali? Eu esticar o braço para pegar uma bateria, está agregando valor, está transformando o produto? Não está. O que está transformando o produto? Exatamente a hora que eu encaixo a bateria do celular. Exatamente a hora que eu encaixo a proteção plástica, a tampinha no celular. Exatamente o momento que eu faço aquela proteção, aquela capa externa com o celular. Essas são as atividades que agregam valor ao produto. Então, antes de você passar agora, pergunto. Quantos por cento vocês acham que essa operação está agregando valor ao produto? Aproximadamente. Vamos lá, quero ouvir números aí. Não entendi. Quantos por cento está agregando valor a essa operação? O que agrega valor ao produto nessa operação? 40, 20, 30, 40, 20, 30. Pode passar. Vamos lá, gente. Nós temos 70% de desperdício. De 33 segundos, 70% é desperdício. 27% é o que realmente está agregando valor ao produto. E a menos 3% é aquilo que eu posso até diminuir, mas não consigo eliminar. Pode passar, por favor. Então, aqui existe um gráfico demonstrando de cada operação em qual sequência que ela está agregando ou não está agregando valor ao produto. Pode passar. Tomara que esse vídeo fique melhor. Então, nós temos que atacar os desperdícios. Então, eu quero deixar para vocês, vocês vão ver os vídeos aqui, mas pensem em alguma coisa, nesse vídeo, mas também linka com a operação que você faz ou que você observa na sua empresa. O que o meu operador faz hoje? O que é prestação de serviço hoje? Que ela tem um tempo X de operação e ela está gerando desperdício. Como que eu posso pensar para eliminar esse desperdício? Aqui a gente começou já a observar. A gente consegue mapear e enxergar onde está o desperdício. Já é um passo muito grande. Faça, por favor. Vamos lá. Olha esse vídeo agora aí. Então, olha, é a mesma operação, só que o celular não está movimentando, as peças estão em uma posição muito mais perto. Então, o outro tinha que ter 3 segundos, esse está terminando com 19 segundos, basicamente. Uma operação simples, que ninguém precisa conhecer de indústria para saber o que está acontecendo. Todo mundo já tocou uma bateria de celular. Enxergar na pele o que é desperdício. Pode passar, por favor, o... Pode passar. Então, vamos lá. Então, nós alpeamos de novo. Vamos levar a mão no celular, encaixar a bateria e tudo mais. Então, a gente conseguiu fazer aqui o mapeamento. Quem está agregando valor aqui que não está? Quantos por cento você acha que agora a gente conseguiu? De desperdício, quantos por cento que agrega o valor? Claro que ainda tem desperdício, né, gente? Movimentação, infelizmente, não tem como eliminar. Um 70%. Um 70%? Beleza, vamos lá. Então, nós conseguimos sair de 70% de desperdício para 43% e ir agregando o valor do produto de 52%. Olha, estou satisfeito por isso? Não. Existe ainda 43% de possibilidade naquele projeto, daquele processo, para mim achar oportunidade de melhoria para redução de custo ainda. Pode passar, por favor. Aqui a exemplificação. Então, olha só. Eu falei no começo lá de você valorizar as perdas. Então, vamos fazer um caso hipotético aqui. Vamos falar que um operador que faz a montagem celular ganha mil reais. Só que mil reais é o que vai para o bolso dele. Todo mundo sabe aqui que existem encargos, existem impostos. Então, existe uma máxima que diz que a empresa, se pagar todos os impostos direitinhos, férias, décima terceira, todos encargos, ela paga 1,83 vezes o salário do operador. Então, se para o bolso do operador vai mil reais, para a empresa ele custa 1.830 reais. Ok? Então, salário anual que vai para o operador, 13 mil, incluindo o salário mais o décimo terceiro. Quanto vai para a empresa? 21 mil reais por ano. Se o operador trabalha 9 horas por dia, que são 10 horas que ele está na empresa, menos 1 hora de almoço, dividindo esses 1.830 por 9 horas, e chegando em segundos, nós teremos que cada segundo desse operador custa 2 centavos na empresa. É a forma de você valorizar para começar a enxergar cada segundo de desperdício, quanto que está empurrado a sua empresa. Aí a gente começa a abrir os olhos e ver, poxa, estou perdendo uma fortuna, a minha empresa está perdendo fortuna, no meu patrão está perdendo uma fortuna, se ele está perdendo uma fortuna, eu poderia ter um salário melhor, eu poderia ter uma bolsa de estudos, eu poderia ter uma máquina melhor. Enfim, a gente não vai entrar nessa discussão na seara, mas existe um leque de oportunidades atrás disso aí. Faça, por favor, Lá. Então, vamos lá. No item anterior, nós tínhamos 70% de desperdício, correto? 70% de desperdício, 27 que é o melhor valor, e 3%. Então, olha só, pode passar. Então, olha só. Falando agora um pouco sobre capacidade produtiva, se ele fazia antes com 53 segundos e o operador trabalha 9 horas por dia, somente aquele operador teria condições de fazer 835 vezes naquela alteração. Então, ele poderia montar 835 vezes aquele celular. No caso 2, no segundo vídeo, que nós fizemos melhorias, nós colocamos uma plataforma para o celular ficar bonitinho, minimizamos movimentos, enfim. Nós temos somente 43% de desperdício, que ainda é alto, mas nós vamos depois fazer projetos para tentar reduzir mais ainda. E, olha, nós passamos de 835 vezes o que ele podia fazer para 1530. Nós, basicamente, duplicamos a capacidade produtiva da minha instalação, do meu processo. Se você se for olhar aqui nesse vídeo, o que ocorreu ali? Eu comprado uma máquina de 3 milhões de dólares? O que foi feito ali? Uma análise para descobrir quais que são os movimentos desnecessários. Eu não tive nenhum investimento. Então, olha aí a oportunidade que os senhores têm, quem é engenheiro, quem é administrador, enfim, não importa a área, de chegar na empresa com o projetinho para as braças do seu chefe, o patrão. Aqui, olha. Eu vou conseguir reduzir X mil reais de sua empresa se eu fizer um trabalho ilegal. Claro que você vai fazer um teste primeiro para chegar para o valor mais próximo. Mas, enfim, existe e sem nenhum centavo de investimento. Olha só, que bacana. Então, olha só. Eu aumentei em 1,83 a minha capacidade produtiva daquele processo. Então, vamos lá. O custo anual. Com esse desperdício aqui, 70% de 32 segundos, que é o primeiro vídeo, ele me gerava um desperdício de uma pessoa apenas de 107 mil reais por ano. Olha só. 107 mil reais. Depois que eu fiz a melhoria, esse desperdício saiu de 107 para 66 mil reais, tendo um ganho de 41 mil reais. Então, igual eu estava falando com o André, o nosso companheiro aqui, o ato de caminhar, ele é um desperdício. O operador está sendo pago por hora, por minuto, por segundo. Cada segundo que ele desperdiça, com qualquer tipo de operação que não agrega valor, é dinheiro da empresa que está empurrado. Ok? Gente, pelo amor de Deus, eu não quero virar o Hitler aqui, não. Não estou querendo que todo mundo trabalhe como escravo, não. A questão é, existem meios de você deixar a pessoa mais produtiva, continuando com os mesmos princípios de ergonomia, de ética, enfim, de todos os pontos. Beleza? Então, um exemplo prático aqui, a gente conseguiu verificar como você valoriza o seu projeto, o seu item, o seu projeto de melhoria, e como você faz chegado em um número para você apresentar. Isso para o seu chefe, isso para você, para a sua controladoria, para valorizar isso aí. Pode passar, por favor. Então, nós tivemos uma redução de 96%. Qual que era a meta no início do projeto? 85%. Nós conseguimos superar a nossa meta que, inicialmente, a gente achou um pouco agressivo. Pode passar. E qual que é o meu BC? O que é o BC? É benefícios sobre o custo. O quanto que eu consegui de retorno referente ao que investir de capital para fazer isso aí. O que tem que entrar de informação no capital? Não é somente, olha, eu compro equipamento. Não, a hora que você é engenheiro, você é analista, você é administrador, fica à disposição daquele projeto para pensar em uma solução, essa hora tem que ser contabilizada. O treinador seu, o analista, o operador que ajudou no projeto, o mecânico, o manutentor, enfim, tudo tem que entrar nesse custo aqui para você conseguir fazer esse cálculo. Então, 3,25%, eu consegui retornar 3 vezes mais aquilo que eu investi sobre o meu projeto. Essa é a minha melhoria, pode passar. E aí, o que sobrou agora? Aquelas outras 4 melhorias que tinha, na matriz priorização, eu tinha encontrado 5 oportunidades de trabalho. Eu ataquei uma. Agora, sobrou as outras para fazer. Então, eu vou fazer um novo projeto para trabalhar, fazer, continuar com essa redução de custo. Pode passar. Pedologia, tá, de redução de custo. Exemplificando um pouco mais o Lean Manufacturing, dentro do Lean Manufacturing, identificando o reduzido no NVA, e como a gente valorizar essas perdas, e a gente conseguir resultados ótimos aí para as nossas empresas. Ok? Pode passar. Então, agradecer aí, está o meu contato aqui, tá? O site da nossa surpresa é m2f.consultoria. Aqui está o folder, contato nosso é contato arroba m2fconsultoria.com.br Se os senhores quiserem entrar em contato conosco para tirar dúvidas, estamos à disposição. E agradecemos por estar aqui numa quarta-feira, em vez de estar em casa, talvez assistindo a novela, está aqui adquirindo conhecimento, não existe algo melhor do que isso. Então, agradecer a vocês a participação aí, e o empenho por estar aqui. Uma boa noite a todos, muito obrigado. 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 Obrigado.